Olha o Michel, todo encarnadão, sem rondantes na carga dele, tudo é doido, bem silvente, aí é encarnado, moço, o pelo tá lá, correu a madeira pra frente, pra variar, esperar o pai comer um negócio agora, que eu morrendo a fome, o Michel também, esperar o pai ir com a dada, vou passar um pretinho, nem vou, não tô animado pra passar pretinho, uma preguiça, vou filmar o tio Nelson aí. O tio Nelson todo encarnadão, ela dá um talento no caminhão, olha os guris do Furrani, aí é encarnado, moço, meu Deus, dá um salve aí tio Nelson, meu talento no caminhão, no carro, aí é encarnado, é o brilho, né, não tem o que fazer, né, e o cara que gosta não adianta, né, e aí é encarnado, um dos mais encarnados do Furrani, é, o Furrani fica louco, né, nem perde tempo, lavando roda, acelera, bem abafado, esse é o canal, é isso aí tio Nelson, falou, falou, valeu, quem é que não sabe, né, ó, chegou mais um por lá lá, agora vão dá ali, né, ai, os guris são doidos, a gente vai lavar até a badana, não acredito, eu fiquei com preguiça de lavar a badana, cara, ah, vai lavar tudo mesmo, botou o Marley vai lavar o caminhão todo, aí é encarnado, velho, a lenda que escreveu ali, ó, a lenda faz na parte preta aí, na tampa aí, ó, é capaz de não enxergar, o cara vinha atrás, né, aquela minha o cara não enxerga, porque o Ramon fez um fundo cinza, embaralhou, mistérios da meia-noite, eu vou fazer, como é que é, no ar que você respira, nós voamos, só se, só se, só se, bota o adesivo preto, e daí faz a lenda toda, ó, Michel, como é que é aqui, uma semana na Bahia, não vai dar de ver, ó, Michel, uma semana no sul, um dia na Bahia, um dia na Bahia, é um dia na Bahia, um dia só, é um traje, do baiano, não vai, aí ó, temos tudo envolvido aí, ó, como é que é teu nome mesmo? Carlos, 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 junto com o Carlos, Boca, Boca, o Terry, o Terry, o Terry, o Terry Bodinha aqui, o Terry Bodinha, o cara que dormiu dois dias, carregado de abacaxi, o de boinha, o Michel lá bem louco, ó, tá agoniado, por favor, temos tudo atrapalhado, tá, tirar uma foto, tirar uma foto, uma foto da foto, aí, fiquei lento, por favor, vai tirar uma foto, né, hein, cara, não pica, não pica com vergonha, cara, a hora que vem a camisa, a camisa lá, me chama, opa, gravando, foi lá, gravando, eu que tô gravando, eu tô todo ruim, cara, ele é todo ruim, aí, ô Boca, a hora que tu vier pronto lá, te dou um toque, semana que vem vai tá pronto aí, ó, juntamente o iShift aí, é os guris, vou virar a câmera pra mostrar aí, o carro do, de boinha, esse frente aí da casa, o Caioca, isso, Caio, inventador de moda, não quer passar nem o pretinho pra mim, isso aqui é pra poucos, ó, é, tá vazio praticamente, né, tu é louco, ó, iShift, 540, edição limitada, né, ai, tô louco essas faixas, meu Deus, que coisa, sei lá, que combina no meu pra fazer, comente aí, tá eu tenho que fazer um branco, com, com preto, sei lá, com Michele, minha carga tá correndo com a cliente, tá de graça, tenho que passar um pretinho aí eu vou passar, ó, ó, ai, beio daí, ó, beio daí, ó, beio daí praQui, né terus, e aqui é, ó, o Moça, vê esse carro, é louco, curbul информativo? ai ó, fui em blanco. 540 mais gente que eu acho Aí tem trepando, patrão Serra de louca E é meio estiado, estiado, com amor, né? Oh, mais bom que isso aqui, cara. Oh, bom. Oh, o que tu fez nesse cara pra arrancar tanto, cara? Nossa senhora, cara. Coloca o bode lá dentro do motor. Mas berra, 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 berra. Estrala, né? Vai embora, né? É que nem uma pezinha, né? Acho que não. Peraí, gente, que te abafou. Não, olha aí pra dizer. É, o bom que deu a 100 por hora, tá a 100 por hora. Esses aqui tão esvelados na última, né? Não, mas não venta a sua placa. Olha pra lá, né? Por favor, a ponta tá dentro da gabina. Bora dali, de novo. Olha os pneus carrudão. Que recapagem mais feia, né? Que legal. Que bonito, bom. É igual do Pátio, né? Vamos ver se vai aguentar a recapagem, né? Se não, não dá certo. Ai. Ah, mas não foi tão pra frente mais. Só essa aqui que tá avulsando, né? Ó. Esse aqui não vai trancar. Aí. Trancou. O que que é? Tu quer? Sim, mano. Não tem. Hã? Não tem. Hã? 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 Eu bati uma porta, eu vou mandar no grupo ali. Olha isso! Meu Deus! Que coisa mais linda! É uma azemedinha, eu acho, né? 014 do gangue. Ai, por favor, Carita. Espera. Espera aí, eu. Deixa aqui filmar. Espera, espera. Espera aí, eu, azemedinha. Acho que é a azemedinha. Derrubaram a pezinha dele, aquela vez. Aquela vez. Tá, rapaziada. Bom dia! Estamos arrochando. O Caio se debandeou pra frente. Michel tá lá na retaguarda. Estamos aí, né? Desfilando. O Caio deu uma adiantada, porque ele tem três entregas. Pra ver se consegue ficar vazio hoje, né? Se não, coitado, tá ferrado. Ah, vou ter que filmar aquela pezinha. Não é possível. Eu não vou conseguir ir. Ah, sei de ponta. Ele tá sempre com umas carradas assim, né? Parecido com essa subida. O que será que é que ele carrega? Fica aí, meu bicho. Fica aí. Deve ser bem levezinho. Passando na conta. Tem umas carradas altas. Parece tambor ou bobina de papel. Não sei que o troço é desumano. Desumano. Olha isso aí. Nossa, nossa, nossa. É top-miner. Olha o paraxotão. Tudo é noido. Olha, ergueu lá onde o chasquate ergueu dele. Orlando Bach. Nem sabia que o Orlando Bach ergueu caminhando. Agora achou que ele é estilo do garguinho, ó. Só que a barra é um pouquinho mais estreita. Mas é o mesmo estilo, hein? Olha, foi embora, né? Putinhoso. Espera eu. Quero te filmar do lado. Por aí. Parece que escutou. Tá botando na droga. Olha a chineira aí. Parece que tem aquelas carradas do joguinho aí do celular. A leveia! Nossa, minha cano reta ainda. Nossa, maimberto. Ah, não, é um ronco mais grosso. É um ronco bem grosso. É, não vou conseguir alcançar ele para filmar ainda. Bem de pertinho. Tchau, Putinho. Tchau! Ai, passaram de novo e eu não vi. Meu Deus. Tava mandando o vídeo pros... Os vídeos pro Jonatas. Olha o vizinho lá. Ai, parou tudo. Cara, olha, eu paro pra entrar na pista. Sua Deus. É muito sur. Olha! ... O que é o salvador? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.